Música Talvez não ser É ser sem que tu sejas Sem que vais cortando o meio dia como flor azul Sem que caminhes mais tarde Pela neva e pelos tijolos Sem essa luz que levas na mão Que talvez outros não verão dourada Que talvez ninguém soube que crescia Como a origem vermelha da rosa Sem que sejas enfim Sem que viesses brusca, incitante Conhecer a minha vida Rajada de roseira Trigo do vento E desde então sou porque tu és E desde então és Sou e somos E por amor Serei Serais Seremos Música Legenda Adriana Zanotto